Primeiro turno das eleições acontece em 20 dias. No site da CNN Brasil, você tem essa notícia do fim de semana, que fala sobre denúncias de propaganda eleitoral irregular. Segundo a reportagem do Leonardo Ribeiro, o Tribunal Superior Eleitoral já tem quase 38.700 ocorrências que chegaram através do aplicativo Pardal, da própria Justiça Eleitoral. A partir deste ano, é possível apontar irregularidades também encontradas na internet. Num ranking por estado, São Paulo é o que tem mais denúncias. São mais de 7.500. Os registros mais comuns são para cargos de vereador. Entra lá no site da CNN Brasil e veja mais destes dados.